A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 51 a 56 estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus mas os samaritanos não o receberam pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém vendo isso os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus porém voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado conviver com o diferente conviver com ângulos diversos de compreensão conviver com a rejeição, a perseguição portas que se fecham e corações que se fecham a exigência fundamental para todos nós é ter uma imensa paciência e prudência para agir diante da maldade que pode existir no coração das pessoas e da rejeição não pretender de qualquer forma os discípulos queriam que viesse fogo do céu e Jesus não permitiu como não permite a nós os discípulos precisam aprender a conviver também com a contraposição com as dificuldades que possam existir na convivência entre as pessoas faz parte da nossa vida se não a gente quer pensar um rolo compressor para dizer só vão existir aqueles que concordam comigo e Deus não faz assim conosco não faz assim com ninguém é a palavra de vida eterna